Música Isso aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2012 e a gente observou que a igreja estava com uma rachadura na torre Cineira e a gente acionou a defesa civil do município para tomar suas providências. Nesse momento interditaram a igreja porque tinha risco iminente de desalabamento. A prefeitura até tentou de fazer uma obra emergencial, mas tiveram alguns problemas para poder fazer esse tipo de procedimento e culminou posteriormente com o PAC. Já o ano passado, 2015, e foi uma verba federal para a recuperação do patrimônio histórico. Aí a igreja do Bonfim foi também enquadrada nesses projetos para revitalização e o projeto foi aprovado pelo IPHAN. Essa igreja é uma igreja que tinha vida, tinha uma comunidade cristã que frequentava, tinha casamentos, tinha festividade da igreja. E ela é uma igreja linda e ela estava nesse estado de abandono. E também que ela não caia por cima da minha casa, que é o mais importante, porque eu sou vizinha do lado. O grande problema é que a gente é parede conjugada. E tudo que acontece na igreja pode afetar diretamente a minha casa.